Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Na última sexta-feira, 24 de agosto, foi realizada a quarta rodada do Campeonato Regional de Futsal. O resultado dos jogos foram os seguintes. A equipe Nor-Sul venceu a Escolinha Guimarães por 3x1. A equipe Palmeiras venceu a equipe Lojas Teteia por 4x3. A equipe Ser Maciel perdeu para a equipe Independente por 4x3. E a equipe Lázio empatou com a equipe MBL em 3x3. Com o fechamento da quarta rodada, a classificação ficou assim. A equipe Independente lidera o campeonato com 9 pontos. Seguindo das equipes, a Rui Kodebal e MBL com 7 pontos. Em quarto lugar, está a equipe Ser Maciel com 6 pontos. Na lanterna do campeonato, está a equipe Santos com nenhum ponto, saldo de gols menos 9. A quinta rodada ocorre nesta sexta-feira, 31 de agosto, a partir das 20h, no Jornal de Esportes do Arrozão. A entrada é totalmente gratuita.